O erro não foi, porque os ataques continuaram e agora estão ainda mais fortes. A gente está chegando próximo às eleições e está ficando ainda mais forte, né? Fabiola, eu acho que não dá para avaliar a ação do Barroso pegando se teve ou não ataques depois. Isso era sabido, inclusive pelo Barroso. É óbvio que o Bolsonaro ia continuar atacando as urnas eletrônicas, fizesse o que fizesse o TSL. Isso não ia mudar absolutamente nada. Essa é a estratégia do Bolsonaro e ele não vai abrir mão dela de forma alguma. É certo, claro, se ele vencer nas urnas. Daí vai estar tudo certo e o resultado é confiável. Mas se isso não acontecer, é óbvio que ele vai continuar, e se ele tiver mal nas pesquisas, vai continuar atacando as urnas. O que o Barroso fez foi trazer também pessoas das Forças Armadas para junto daquele comitê de pessoas que olhe e faz questões e interroga acerca do processo eleitoral. Eu acho válido ouvir pessoas de todas as esferas da sociedade brasileira, inclusive das Forças Armadas. Por que não? Agora, o que uma notícia como essa, que saiu na Folha, mostra é o quão baixo, o quão vergonhoso, o quão na lama, pelo menos alguns generais jogaram o seu nome. E com eles, infelizmente, respingando em todas as Forças Armadas. Primeiro, na parte pública do negócio. Bom, esses questionamentos que as Forças Armadas mandaram, é ótimo que o TSE responda e tem que responder mesmo. Podem ser questões de outras pessoas, mas mostrou-se que eles não estão nem no nível da conversa técnica, propriamente dita. Eles estão no nível de receber esclarecimentos para entender melhor como funciona o sistema. E, perfeito, é parte da justiça eleitoral também esclarecer dúvidas leicas. Mas, nesses questionamentos todos, não tinha nada que possa se aproximar de realmente uma crítica que faça algum sentido, que mostre alguma insegurança com relação às nossas urnas eletrônicas. Foi isso que foi mostrado. E outra, general Heleno, general Ramos, esse sim, desde 2019, participando de um complô para sujar a reputação, para diminuir a credibilidade das urnas eletrônicas, mas quem se sujou foram eles. General Ramos, general Heleno, jogaram o seu próprio nome na lama ao participar de uma pataquada dessas, de uma mentirada dessas, que culminou naquela live. A gente lembra bem a live do Bolsonaro, que foi no ano passado, em 2021, no qual ele pegou um monte de vídeo de picareta de quinta categoria, falando loucura sobre o Unetronic, era fake news atrás de fake news. Que vergonha para todo mundo que participou e ajudou num negócio daqueles. O papel da justiça eleitoral agora qual é? Primeiro, esclarecer dúvidas. Isso sempre podem ser até dúvidas ruins, podem ser dúvidas mal construídas. Tem que esclarecer, porque os leigos também participam e também querem entender. se vier fake news, mostrar que é fake news também. E outra, ser inflexível nas conclusões. As urnas eletrônicas funcionam, as urnas eletrônicas não têm nenhuma evidência de que tenha havido fraude em qualquer momento. E, por fim, a justiça eleitoral tem que agir, como agiu em alguns casos de alguns políticos, contra a mentira, a calúnia. Político eleito dizendo que as urnas foram fraudadas, ele tem que receber sanção. E aí Obrigado.